O que é isso? Não quero saber do seu job, seu carro, sua joia, seu vestido caro Só quero saber se cê gosta que pega de costa ou de frente e de lado E ela é que senta tão bem, empina como ninguém Me torno refém na porra desse quarto E depois mete o pé E assim que cê gosta é Me deixou saudade, te ligou mais tarde se a filha da puta me quer Mais emoção, baby, eu vou satisfazer Faça o que tem que ser feita, ela gosta do preto que faz as suas pernas tremer Me deixou, baby Me deixou, baby Me deixou, baby Não quero saber do seu job, seu carro, sua joia, seu vestido caro Só quero saber se cê gosta que pega de costa ou de frente e de lado E ela que senta tão bem, repina como ninguém Me torno refém na porra desse quarto E depois mete o pé, é assim que cê gosta Me deixou saudade, te ligo mais tarde se a filha da puta me quer Faz emoção, bebê, eu vou satisfazer Faça o que tem que ser feita, ela gosta do preto que faz as suas pernas tremer Mete o pé 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 E aí 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 E aí